Diretamente das periferias do Brasil para o mundo Estúdio Medin Favela É nóis que tá vagabundo Eu tô rico, tão novo, corrente no meu pescoço No passado não tinha nada, ressurge tudo de ouro Fulei a um desse jogo, seu quintal pegando fogo Elas dizem que me ama, perguntando quanto eu ganho Sempre ligeiro com os falsos, sei muito bem quem são os verdadeiros Trajado todo de lalá, uns anos atrás eu nem tinha dinheiro Pergunta quem tá aí primeiro, são os favelazos Não são os herdeiros, disposto pra correr o risco Desventando os mistérios e sem desespero Tchaqueiro com o mundo, o giro que tu planta você colhe Nunca desejei o mal, ou que estei com o meu corre Então parte de frente, criada, vila prudente Ando traficando rima, sigo trabalhando com a mente Tipo uma fênix, eu renasci, mais forte do que imaginei Todos demônios de mim eu venci, isso mostra que o tempo é rei Redobrando minhas forças e renascendo do fundo da cinza Do fundo do poço queimando em chamas Buscando a sabedoria divina de quem que renasce De outra vida, de quem teve sua alma perdida De quem que prefere o caminho da rosa Enquanto o espinho de alma ferida De todos aqueles que pedem uma chance Mas essa chance não aconteceu De todos aqueles que pedem outra chance Mas outra chance só que ainda é Deus E tudo que eu faço nessa vida Eu sei que é pra mudar Porque eu sei que o dia, o dia vai chegar Tipo uma fênix, eu renasci Do resto da cinza, cria outra vida E hoje as minhas lágrimas que curam minhas feridas Tudo de todo aquele passado eu vivi e sobrevivi Hoje um pássaro de fogo renasci Eis minha equipe, amém Renasceram da cência Guerreiro de fé, estrategista bolando e executando planos Pra dar volta por cima progresso sem perder a essência Por sempre me manter o mesmo respeitando a vida e o ciclo E todos os desvaneiros Vem de favela que não dá guela Mente de marighella com a capacidade de superação Nas situações adversas, matando um leão por dia E pra nós já virou rotina, aprendendo com tombos e erros Pra mais acertos na trilha E não me liga que eu tô na correria Como fênix, sardinha em fogo, atrás da melhoria Os amigos, a família buscando ser melhor que ontem Nos falta a cara e não se esconde, nós é sujeito homem Independente de onde, vem com o simão de observa de longe Como é que ele tava lá embaixo, o vegetal lá em cima Isso é Deus que responde, isso é Deus que responde Incriminado por sempre, com cara de favelado Não botava fé no corre que eu falava que ia mudar Todo mundo falava que eu ia ficar no fundo do poço Pra quem desacreditou Olha o brilho de 30 do meu louco Até que antes era de 1 Hoje desfilo de Porsche Macan Vivi esse dia, mais pro brilho, combi na colegra Vem rolar do derramo, na piscina, whisky e macalã Vem se treinando de depressão profunda Eu achava que ia ficar na terra só de passagem Pouco estava aqui quando eu implorei, gritei ajuda O corte na minha pele hoje virou tatuagem Agradeço a geral que sempre correu por mim Agradeço a vocês que me complicaram Acabou me motivando até aqui Tuca, 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 tuca O corte na minha pele Amém.